O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, prometeu enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para limitar o reajuste da cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, ao índice da inflação oficial. A informação foi compartilhada pelo chefe do Executivo mineiro por meio de uma rede social. De acordo com Zema, a medida tem como objetivo amenizar os impactos da crise e da pandemia no bolso dos mineiros. Pelas contas do governo de Minas, com a valorização no preço de carros usados neste ano, caso o imposto acompanhasse a tabela FIP, o reajuste do IPVA poderia chegar a até 22,8%. Mas, ao fixar a correção do imposto com base no índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, o cálculo poderá chegar a no máximo 10,6%, ou seja, menos da metade do valor previsto. Essa medida é vista pelo governador como um alívio aos efeitos econômicos deste difícil período econômico que atravessa todo o Brasil.